Nós vamos continuar nesta adoração, povo abençoado, mas nós ouvimos muito poderosamente dos bispos aqui dizendo, por que o Senhor ainda faz estas coisas? Tenha certeza de que você vai pular e celebrar a glória de Deus que está andando nesta terra. Estes aleijados que estão andando através da terra, eles são a incorporação física de Deus andando através da terra. E nós vimos a advertência que os bispos levantaram agora, certifique-se de que você é parte desta celebração. Eles disseram que nós tivemos grandes reuniões que nós costumávamos fazer, mas as pessoas achavam que aquelas reuniões continuariam para sempre. Mas então, repentinamente, acabaram sem nenhum aviso. Então, quando você ouve estes ensinamentos aqui, você não sabe quando o Senhor vai fechar isto, ou quando os aleijados que estão andando, o Senhor vai fechar tudo isso. Então, a advertência que veio muito claramente dos bispos aqui, é que quando você ver estes aleijados andando, por favor, vá e celebre estes aleijados. Estes grandes reuniões de avivamento estão acontecendo globalmente. As pessoas vinham do exterior. Nós fazíamos três grandes reuniões durante o ano neste país. As pessoas vinham do mundo inteiro. E as pessoas achavam que aquilo devia durar para sempre. Mas, repentinamente, as palavras da minha língua, repentinamente, o Senhor usou aquelas palavras para fechar tudo em um instante. para fechar aquelas reuniões. Aquelas reuniões foram fechadas pelo próprio Senhor repentinamente. Agora, as pessoas anseiam por elas, mas não podem mais delas. E a mesma coisa com estes ensinamentos. Você vê Deus no céu falando comigo por voz. E então, estabelecendo as minhas palavras, levantando aleijados por toda esta nação. Estes ensinamentos, vocês têm que seguir ao pé da letra. Porque isto é Deus, Pai, falando comigo. Isto é muito claro. Veja a nuvem que me cobriu em Central Park, se você quiser saber. Então, é muito, muito claro. E é muito, muito claro. Que você nunca sabe quando o Senhor vai decidir fechar até mesmo estes ensinamentos. A razão pela qual o Senhor fez estes dois profetas do Senhor ensinar vocês e guiá-los é por causa daquilo que está em jogo. Por causa daquilo que está em perigo. Se vocês não se prepararem para a vinda do Messias. O perigo que vocês correm. Então, quando o Senhor levanta estes aleijados nesta nação, não está em Israel e não está em nenhuma outra nação. Então, por favor, esqueçam as suas estirpes, as suas posições. Venham e celebrem estes aleijados. Porque outras nações estão ansiando por isso. Venham e celebrem. Esqueçam as suas estirpes. Esqueçam. Dizendo, ah, as suas posições. Eu sou um professor, eu sou um médico, um advogado, o que quer que seja. Você sabe que estas coisas não lhe importam para Yahweh. As coisas deste mundo, os escalões deste mundo não importam. Desde que você ousa estas coisas para servir ao Senhor, então ele aumenta isto. Você pode imaginar. Se o Senhor agora leva os seus servos embora, e então para de levantar aleijados nesta nação. Novamente, deixe-me repetir. Se o Senhor levar os seus servos embora, e parar de levantar aleijados nesta nação. Você pode imaginar isto. Você estará dançando pelo quê? Então você ouve eles dizendo que eles se estão levantando aleijados em outro país. Você vai dançar pelo quê? Você vai dizer, ah, eu desejaria tanto que os aleijados estivessem andando. Desta vez eu irei. Se acontecer de novo agora, eu irei em todas as celebrações. A mesma coisa com as reuniões agora, que já não podem mais acontecer. E agora todo mundo diz que se tivesse, eles iriam. Mas não podem mais. Então eu estou dizendo, se isso parar, você vai dançar pelo quê? Você vai dançar pelo quê? Você vai celebrar o quê? Então, enquanto o Senhor ainda está te demonstrando graça e amor, em uma disposição tão grande de amor, levantando aleijados no seu país, por favor, responda ao Senhor, corra lá. Não importa a sua posição social. Então, a posição de bispo que você recebeu é para este propósito. A posição de bispo que você recebeu é para este propósito. Se o Senhor levar embora os seus servos, lembre-se que eles pertencem a Yahweh. Eles pertencem somente a Ele, é por isso que eles os navegam. Eles falam com Ele, eles vêm e falam com vocês. Ele fala com eles, eles vêm e pregam para você. Ele pode levá-los para qualquer outro país. Mas enquanto Ele ainda ama o seu país e está levantando os seus aleijados, vão e dançem a dança da vitória do Calvário lá. Se você não fizer isso... E se eles mudarem os seus servos e não há mais aleijados sendo levantados, você vai dançar por o quê? Você vai começar a chorar e dizer, Oh, eu desejaria que Ele levantasse. Se Ele levantar agora, dessa vez eu vou. Se Ele fizer, dessa vez eu não vou perder mais nenhum. Então, você pode imaginar se não tiver nenhum aleijado levantado? Você imagine, lembre-se onde a igreja estava antes deles virem a esta nação. Você pode imaginar voltando àquele lugar de onde vocês saíram? Você pode imaginar voltar para aquele lugar onde a igreja estava antes? Aleijados não estão abandando. Vocês estavam presos com os seus aleijados. Vocês estavam presos com os seus cegos. Alguns dos seus bispos aqui, como o professor Ojong falou, eles ansiavam ver apenas um milagre da Bíblia. Um aleijado que é totalmente aleijado, que está andando cinco metros, então cai e levanta lá. Eles anseiam por ver isso. Então, vocês podem imaginar, eles ansiam ver apenas um aleijado ao vivo, em toda a sua vida, ver um apenas. Você pode imaginar isso. Então, quando estes aleijados estão andando, então, por favor, corra para eles. Reúna-os, prepara-os e celebre esta glória de Deus que está acontecendo através de toda esta nação. Esta é a glória de Deus andando na terra. Eu sei que eu recebo milhares de e-mails de todas as nações dizendo, por favor, venha, fica aqui no nosso país e faça aqui o que o Senhor tem feito no Quênia. Venha e fique no nosso país e faça o que o Senhor está fazendo no Quênia. Por favor. Entretanto, Deus, nesta hora, demonstrou uma grande disposição de amor pelo Quênia. Um dos bispos chamado Oscar falou ao vivo na rádio. Ele tinha uma filha aleijada. Então, com o único comando, e uma vez, quando ele veio ao vivo à noite, então, aquela voz, poder, saiu daquela voz e foi até aquela aleijada, levantou-a e ela está andando até hoje. E este bispo veio ao vivo no ar e disse, Eu estou vendo que... Eu sei que vocês estão contando muitos números, mas você sabe o que significa ter um aleijado dentro da sua própria casa? Você sabe o que significa ter um aleijado na sua casa? Eu não sei se... Eu não entendo... Eu não entendo a confusão. Ele perguntou para eles, você sabe o que significa ter um aleijado na sua casa? O sofrimento e a dor e a agonia pela qual você passa? Ele disse, eles nem mesmo sabem, eles nem querem que as pessoas saibam que eles têm um aleijado em casa. A vergonha... A vergonha... Ele disse, é insuportável... que toda a sua vida naquela casa fique presa. Tudo tem que girar ao redor deste aleijado. Você tem que girar tudo ao redor deste aleijado. Todos vocês... Todos naquela casa, as vidas de toda aquela família têm que girar em torno daquele único aleijado em casa. Ele disse, eu vejo vocês contando aleijados. Apenas um aleijado levantado nesta nação já é uma coisa muito grande. Toda a nação precisa sair juntamente com o governo e celebrar por um único aleijado. Ele disse, ter um aleijado em uma casa é uma agonia inacreditável. É um grande sofrimento. É uma tortura. Então, quando o Senhor está levantando aleijados quenianos, por favor, pegue este tesouro. Rebaixe as suas posições e faça a vontade do Senhor. Porque se você não fizer isso, o Senhor vai levar isso para outro país. E você vai dizer, ai, quanto eu desejaria que eles levantassem aleijados aqui. Mas, de qualquer forma, é isso que o Senhor está dizendo. enquanto o Senhor está demonstrando amor, enquanto o Senhor se deixa achar, por favor, corra para o Senhor com toda a sua vida. Obrigado. Asentini. Asentini. Amém.